Infelizmente hoje a província não acordou com boas notícias Houve meio enchente, o Rio encheu, transbordou e ocupou todo, todo, todo o bairro mesmo Todo o bairro aqui da província, aqui do meu carro, né? E teve uma ponte que me deu uma tiza, o tete, o seu meio Isso foi por volta das nove, das dez horas da manhã Não foi por isso, o Rio de Janeiro, que deu uma tiza, o meu Muito obrigado, muito obrigado Tchau 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 Como podem ver, algumas sóias agora passaram com bacias de roupas e tudo mais O Cássaro estava lá mesmo, estava bem feia mesmo lá embaixo. De todo jeito, soja aí com coisas mesmo na cabeça. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Pode passar por aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver bastante soja assim com coisas dessas na cabeça. Por conta da gente, gente. O que aconteceu hoje foi muito, mas muito Cristo mesmo. E para quem não sabe, Teto é uma zona montanhosa, e nós estávamos na parte elevada da província, nem na parte elevada do bairro em si, mas a casa fica ali mesmo embaixo, e as casas todas também das outras pessoas e tudo mais, ficam mesmo lá embaixo, e estávamos a descer para ver como é que ficou. Muitos bens, mas muitos bens mesmo foram embora, e mesmo os bens da casa também, todos ficaram lá mesmo, submersos pela água. Mas, se passam bens que só levaram anos, meses, uma vida toda para conseguir reunir, nós todos sabemos a situação que vive o país, a situação que vive o continente em si, e para perder tudo, de uma hora para a outra, perder tudo, porque, para quem não sabe, foram somente 30 minutos que as pessoas tiveram o aviso, pelo menos naquele momento, e 20, 30 minutos depois, já estava tudo encharcado de água, encharcado de água. muitas pessoas nos telhados, e em pouco tempo, duas, três horas de tempo depois, já tinha corpos flutuando, já tinha muitas pessoas feridas. Ali mesmo, nesta zona, teve um general, assim que se diz, que a sua casa caiu por cima dele, e também da sua esposa, que estava com um bebê no colo, enquanto eles tentavam tirar coisas de dentro da casa. Tudo bem, não é prudente, não é o certo a se fazer, primeiro é fugir pela vida, porém, percebe-se, porque são coisas que as pessoas levam anos, levam a uma vida inteira para juntar, às vezes, a ideia de perder tudo, numa única vez, é muito, mas muito dolorosa. E agradeço, todos que conseguiram sair com vida, todas as vidas que conseguiram ser salvas nesse dia, corpos de bombeiros estavam em sítios que davam, e sítios que não davam mesmo, só tinha que esperar, esperar, esperar que viessem canoas, barcos, algo do tipo, para poder ajudar, porque mesmo no momento que eu filmei esse vídeo, ainda tinha muitas, mas muitas pessoas, nos telhados das casas, e sem ter nem como fazer nada, sem ter nenhuma ação, sem ter nenhuma reação, tinha animais por cima das casas, cães e tudo mais, que vocês vão poder ver ao longo do vídeo. Como podem ver ali, alguém tentando salvar alguma coisa, daquilo que sobrou da sua casa, daquilo que sobrou dos seus bens materiais, e, epa, infelizmente foi algo, algo triste, algo que a província acordou hoje com ele, e o país em si, e foi mais ou menos por aí, por umas nove, nove para dez horas da manhã, e até esse momento, a situação que estava, até o momento que gravei o vídeo foi essa, vai para além, para além, e além, e além mesmo, pois é, foi uma situação muito, mas muito triste, mesmo. aqui são algumas pessoas, nas montanhas, não sei se vocês conseguem ver, porque tem uma, meio montanhas, no meio dos bairros, então, essas são algumas pessoas, que se refugiaram, por cima das montanhas, para conseguir fugir, naquelas pessoas, lá na mesma ponta, e, para que, para conseguirem fugir das águas, para conseguirem se salvar, e, para graças a Deus, algumas pessoas, conseguirem mesmo, por ser de lá, com vida, e, até agora, não sei, mais ou menos, quantos obtidos foram, cantar, e, atualizados, até o momento, ou até, a hora que eu for gravar, esse vídeo, prometo tentar trazer, uma atualização, a minha, essa é impossível, mas, até o momento, não, não sei dizer, o número, de feridos, o número, de óbitos, esse vídeo não sei, e, de óbitos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto